Tem um lado do céu da cachorrada, que eu amo, amo, que há na festa, com os amigos, a sua condição, a sua felicidade, eu adoro, de verdade, me contagia. Eu não dei o caça-like porque ele se empolga, eu dei o caça-like porque eu acho que indico essas cachorradas, eu acho que indico, esse insulto, eu acho que indico. E foi por isso que eu dei, que pra mim, isso é uma arma de caça-like, tipo assim, fazer show, entendeu? De vários momentos, que não precisa, que não precisa fazer show da chufa.